e aí e aí e dormir nesse pano gente é toda noite assim dorme só sacou dorme agora só sacou no dia parece que toma remédio para dormir e assim né vamos lá vamos lá toque o dedo no like aí vamos tocar o dedo no like gente tchau um abraço para todos E aí